Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agazo e tá frio pacas, mas isso não pode impedir a gente de fazer vídeos, caras, principalmente porque sai um novo trailer de gameplay de Teeny Titans 2 ou Teeny Titans Go Figure e a gente vai fazer o react, vamos reagir a esse trailer aqui nesse canal. A gente já fez um vídeo falando sobre o anúncio, falando mais sobre o jogo, ele vai aparecer em algum momento aqui em cima pra você e vai estar na descrição pra você que quer assistir, recomendo muito e você sabe né, a gente tem aquela série maravilhosa do Teeny Titans 1 aqui no canal com mais de 70 episódios, eu vou deixar link também na descrição pra vocês continuarem assistindo ou verem se vocês não conhecem e a gente fez uma participação lá no canal da Cartoon Network no episódio do Tuntubers 3. Vamos lá, vai começar o show, o Aquaman e seus amigos Então se você não viu, você tava, sei lá, em Marte, vai lá, ganho, eu tava em Marte e não vi, você pode assistir também que tá ó, sensacional, lindo, link na descrição também. E rapidamente antes da gente começar, pra você acessar a descrição do vídeo, você que não sabe, eu sei que tem muita gente pequenininha que não sabe, basta você que tá vendo o vídeo abaixar um pouquinho no título dele, às vezes você tá acessando pelo celular, você dá uma dedada aí no título e aí vai aparecer a descrição com todos os links pra você continuar assistindo, beleza? Eu conto com vocês então, quem tá ansioso para Teeny Titans 2, vamos lá, o Cartoon Network, oficial aí, o gringo, soltou o trailer, o teaser trailer e a gente vai dar aquele confere, bora? Ó, vou dar o play, hein, vou dar o play, hein, brincadeira, ó, Teeny Titan Gold Figure Cartoon Network, boa, a gente vai ver primeiro e depois a gente vai fazer. This summer, an entire universe, gets Teeny, they are the adorable, collect'em, I got figs for days, customize'em, what the what, oh yeah, gotta have it, battle'em, 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 dangle'em, Uhuhu, maravilha, caras, show de bola, a gente viu um monte de coisas aqui, na verdade mais personagens e a confirmação daquilo que a gente já havia falado, a presença da Liga da Justiça, aí, então vamos assistir pausando, caras. A primeira informação que a gente precisa tá logo aqui, no começo, e eu fiz a legendada aqui, eu legendei pra vocês, tá, eu, tá, obviamente, sou de inglês, mas eu fiz uma legendinha aqui maravilhinda. This summer, ou seja, a gente ainda não tem data certa, vocês tão me perguntando o tempo todo, vira e mexe, tem um monte de comentários aí, quando vai sair, quando vai sair? Presta atenção então, este verão, e o verão norte-americano que é o nosso inverno, geralmente no meio do ano, junho, julho, agosto, por aí, então em algum momento deste período está marcado pra sair, assim que sair a data, pode ficar trocando que vai ter vídeo aqui no canal falando e tudo mais, a gente vai fazer aquela cobertura maravilhinda deste jogo que a gente vai fazer série aqui, ó, um monte, mais um monte de vídeos incríveis de Tiny Titans 2 chegando, lembrando que tem legos incríveis aqui pra fazer também, tem mais um monte de coisa massa, tipo a volta do Minecraft aí no Nintendo Switch, mais um monte de jogo de Nintendo Switch que eu tô fazendo um teaserzinho pra vocês, então eu continuo entrando no canal todos os dias, tá, caras, porque aí tem um monte de conteúdo massa que você pode estar esquecendo de ver, é bom que ativa o sininho da notificação aí, e clica nele e bota pra receber todas as notificações que você vai ver toda vez que sair vídeo novo aqui do canal. Vamos prosseguir, ó, este verão. A gente vê aqui uma chuva, né, detalhezinhos extras e uma visão mais próxima, aí pode ser que eles aproximaram ou a gente pode ter um zoom, assim, um pouquinho maior, aí talvez um pouco de ter o cobiçário Godo aqui no cantinho, e GCPD, Departamento de Polícia de Gotham City. Então aqui a gente já tem uma outra pista, por quê? Porque a gente sabe que os Tiny Titans vivem em Jump City, não Gotham City. Por que o Robin está aqui no telhado do Departamento de Polícia de Gotham? Será que a gente vai conseguir visitar Gotham? Ou será que a gente tem um GCPD em Jump City? Era pra ser JCPD, Jump City Police Department, não Gotham City Police Department. Observaram, né? Olhos de lince, caras, vamos lá. Ó, ó, bate-sinal aqui, e um negocinho pro comissário ativar o bate-sinal, ficar jogando dardos até o mocego resolver aparecer. O universo inteiro? Ó, temos o boneco do Batman confirmado, temos o boneco da Mulher Maravilha confirmado, temos o boneco do Super Homem confirmado, e temos mais um monte confirmado. A gente sabe que o primeiro jogo teve 70 bonecos, depois tivemos uma atualização que adicionou mais 7 bonecos aí, a gente teve bonecos extras, e esse vai ter mais de 100 figuras. E aí eu já não sei se vão ser figuras contando com as repetidas e tudo mais. Naquele outro trailer, a gente viu, e vimos um monte dos titãs, inclusive vimos os titãs da Noite Vai Brilhar, que eu não falei naquele momento, que eu não sabia, e muita gente chamou a atenção e falou, ó, Gazo, esses titãs mais velhos são os titãs do episódio A Noite Vai Brilhar, que eles vão mexendo com a música e eles modificam um pouco o seu visual, o que é bacana. Aqui a gente tem a Liga da Justiça! Justiça! Tem o teu bate-mão, a Mulher Maravilha, o Super Homem por enquanto. Ó, fica pequenininho. Eles só adoravam isso. Maravilha! E aqui, ó, a gente tem aquilo que a gente já tinha visto no trailer passado, que é a questão da gente poder escolher o nosso personagem. Isso, ele tá jogando com o Ciborgue. A gente aqui no canal, cara, vai fazer série com todos. Então a gente vai zerar com o Robby, depois a gente vai zerar com o Ciborgue, depois a gente vai zerar com a Ravenna, depois a gente vai zerar com... Enfim, eu não sei se isso vai modificar a história, mas de qualquer forma, a nossa história vai modificar de acordo com cada personagem. Eu já tô dando um spoiler pra vocês. Vai ter muito mais vídeo de Jovens Titãs ou Mini Titãs 2 aqui no canal do que tinha antes. Por quê? Porque nós somos os reis dos bonecos e os reis dos titãs, né? Quem que vai acompanhar aqui no canal? Vá nos comentários. Eu, 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 eu! Eu quero ver explodir de comentário falando que vai acompanhar aqui no canal porque é uma série que tá prometendo muito, né, caras? E a gente tem aqui... Ah, será que os Super Gemos ganharam o seu boneco nessa versão, caras? Eu acho que sim, eu acho que sim. Aqui a gente já viu que tem essa modificaçãozinha no nosso comunicador ou naquela parte que fica as notícias, todas as quests, etc. De acordo com cada personagem que a gente estiver jogando. Então, no caso aqui, Ciborgão, ele tem aqui um negócio modificado. Passemos adiante. Ó, e aí a gente pode perceber as áreas aqui, ó. O Mossego Grande, isso aqui pode ser talvez a Batcaverna? Será? Será? E aqui a Estelar chegando ali, ó. Ó, a gente tem aqui... Abre a maravilha. Super-Homem aqui é customização dos personagens, né? A gente vai poder trocar as cores. É claro que eu não espero aí uma customização super, super robusta, mas pelo menos as cores. Aqui, por exemplo, ele só quer o Super-Homem pra roupa do Super-Homem aqui quando o Super-Homem morre, né? E tem o retorno do Super-Homem, ele volta com o uniforme preto. Uma referência aí. E aqui um outro uniforme dele azulzinho, que é um dos que a gente tá acostumado, mas parece que é um azul um pouco mais claro do que o primeiro. Vamos só checar aqui rapidinho, cara. Ó, exatamente, ó. Azul escuro. E aqui a gente tem, ó, o estilo de uniforme pra gente poder escolher. Notem que tem uns quatro opções. Então a gente não vai ter liberdade total e plena pra poder escolher a cor. Sei lá, eu quero fazer um Super-Homem neon. Não, não vai dar pra fazer. Vai ter uns presets aí, mas pelo menos você vai poder escolher aqui. Um Super-Homem... Parece que são cinco, né? Esse aqui deve ser esse aqui. E aí você deve... Ou sem customização nenhuma. E aí você deve ter mais quatro customizações aqui. O Super-Homem preto, um uniforme mais vermelho, um azulado e um outro vermelhinho aqui. Quer ver, ó? Olha lá, ele clicou no... Clicou de novo. E aí a gente tem o Super-Homem mais uma cor diferente aí, um mais clarinho, pra gente poder usar. Legal, né? A gente pode usar bonecos diferentes. Aqui a gente vê o Batmóvel atacando quem? A Era Venenosa. Então, outro ponto interessante aqui pra gente. A gente tem Batman e Mulher Maravilha contra a Era Venenosa. Uma outra vilã do universo do Batman aparecendo. Será que a gente vai ter os vilões do universo do Super-Homem também? Será que vamos ter vilões do Lanterna Verde, tipo Sinestro, etc? Ia ser muito louco, não ia, cara? Eu acho que seria legal. Então temos a Era Venenosa. Aqui o Batmóvel fazendo aquele ataque. Um dos ataques do Batman, né? Lanterna Verde versus Supergirl. Dois bonecos aí também diferenciados. No primeiro a gente tinha o Ciborgue e Lanterna Verde. Agora a gente tem o Lanterna Verde, John Stewart, que vai aqui com a sua lanterna. E aí já é o Lanterna Oficial, né? Não é uma versão do Ciborgue vestida de Lanterna. Não sei se eles vão manter aqueles outros bonecos e acrescentar mais, ou se eles vão acrescentar mais e tirar, por exemplo, aqueles bonecos lá. Talvez eles vão manter mesmo. A gente deve ter, talvez, o Lanterna Verde e o Ciborgue Lanterna Verde. Por que não, não é mesmo? Passemos adiante, cara. Ó, ela voou. Vocês viram que legal? Então parece que ela vai usar, tipo, um ataque meio fly. Parecido com... Acredito eu, né? Parecido com o ataque do Charizard, por exemplo. Então, Pokémon. Primeiro ela voa, aí ela fica um turno lá em cima e depois... Sai massacrando seus adversários, sei dono, é verdade. Ó. Voou. E aqui parece que ela tá fugindo do ataque, ou alguma coisa assim, né? Ó, o Superman chegando, batendo no Batman, arrancando aquele 24 maroto. E aqui a gente tem mais um boneco confirmado. Quem sabe o nome dessa aí? Vai nos comentários. Esta é a... Mulher Maravilha. Não. Chita. Não. Ela é a... A Mulher Gato, caras. Obviamente, a Mulher Gato. A garota, você está muito brincalhão hoje. Foi mal, desculpa. Vamos lá. Ó. A Mulher Maravilha com os seus poderes. Aqui a gente tem a nossa barra que parece muito com a do primeiro jogo, né? Três golpes cada, cada um variando. Batman usando os seus poderes e enfrentando o... PENGUIM. E olha que legal, caras, as referências ao Batman, né? A gente vê isso aqui, referência àquela série de Batman dos anos 60, que tinha as oromatopeias aparecendo com ele e eles iam bater, né? Tinha uma música aí. Aí o cara... Bow, Capô, Pow, Sock, Toon, Poff. E aqui a gente tem aqui as referências a isso, né? Então ele bate... Zonky. Massa, velho. Tintin Titans Go Figure. Agora com mais dos Teenies. Está vindo em breve. A gente só vê aqui na descrição, né, caras? De repente, é. Não tem data ainda de lançamento, mas quando tiver, vamos trazer quem está ansioso aí por Teen Titans Go Figure ou Teen Titans 2. Eu acho que Teen Titans 2 seria mais legal eles manterem, né? Do que Teen Titans Go Figure. Mas mudaram aí o nome. Então, é um ou é outro? Ah, eu estou esquecendo antes de encerrar o vídeo. Um monte de gente deixou perguntas também nos outros vídeos, né? Você pode deixar suas perguntas aqui. Se for uma pergunta corriqueira, eu respondo para vocês. Muita gente perguntando. Agazo, esse é uma atualização do primeiro jogo ou é um jogo novo? Presta atenção. É um jogo novo. Agazo, eu vou ter que pagar por este jogo? Sim, vai ter que pagar, caras. Provavelmente, eu espero aí que seja um preço parecido com o primeiro. E eu falei para vocês lá na primeira vez e falei um monte de vezes. Porque eu acho que é um preço muito justo. Geralmente, o primeiro custou aí o quê? Doze reais? Aí tinha promoção, ele vinha para cinco reais. É o preço de um lanche, caras. Então, eu sei que muita gente fica querendo tudo grátis. Mas aqui, a gente tem um jogo completo que não tem microtransações. Que não tem mais nada. Pagou, você tem acesso a tudo. E eu acho esse preço extremamente justo. Dá para a gente ficar aí sem, sei lá, merendar, igual eu fazia. Cada um consegue juntar o dinheiro. Sei lá, vai lavar o carro de alguém, faz alguma coisinha massa aí. Junta o dinheirinho e compra. Porque é bacana, né? E é o tipo de coisa que quanto mais a gente apoia, mais a gente possa ter chances de ter um três, eventualmente, que vai expandindo. Então, é bom a gente embarcar e embarcar de maneira bacana aí. De maneira legal, né? Então, sim, vai ser pago. Sim, é uma outra versão. Não, quem tem o primeiro não vai ter acesso a esse. Vai ter que comprar. Então, eu estou esclarecendo algumas coisas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixe aí nos comentários. Que se for um monte de perguntas, um monte de gente, eu vou ver e vou responder para vocês no próximo vídeo. Mas não pode ser com a data de lançar, porque ninguém sabe ainda. Mas quando lançar, quando aparecer, onde você vai ver? Onde você vai ver? Onde você vai ver essa série incrível também? Ah, guys, nesse canal maravilhinho de um cara sensual que está falando de maneira tensa aqui para mim. Pois é, cara. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Chegamos ao final aí de mais um react de trailer. Estou empolgadaço com a confirmação desses personagens incríveis da Liga da Justiça e é um universo que vai se expandindo. Imagina a gente ter um terceiro com mais bonecos ainda. E a batalha de bonecos não pode parar. Vamos fazer um monte, mais um monte de vídeos. E vamos fazer talvez uma grande maratona aqui. Então, não percam este canal, ative o sininho da notificação, se inscreve aqui e vai conferir se você já viu da primeira vez, por que não ver de novo a minha participação como mestre do Mordecai no Teeny Titans lá do Toontubers. Tem link aí na descrição também. Beleza? A gente se vê. Valeu e tchau.